Então a primeira forma para quem quer trabalhar de casa, para quem não quer se vincular a nenhum chefe, para quem quer ter flexibilidade de horários, para quem quer começar com risco zero sem precisar investir seu capital, sem abrir empresa, sem abrir CNPJ, é realmente você participando das oportunidades, representando ali seus clientes. Mas não tem só essa forma de trabalhar. Também é possível você atuar como analista master de licitações, mas no caso com a sua própria empresa. Então você que quer abrir uma empresa de qualquer porte, tá? E aqui a gente está falando desde um microempreendedor individual, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou até uma média ou grande empresa. Todas essas empresas têm possibilidade de participar de licitações, inclusive se você for um MEI, uma ME ou uma EPP, você tem muitas vantagens. A legislação traz vantagens para os pequenos empresários para fomentar que o pequeno empresário participe das oportunidades. Para você ter uma ideia, existem licitações exclusivas que só funcionam, que só podem participar daquela licitação às pequenas empresas. O MEI, a ME, o EPP, né? MEI, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. E algumas licitações, quer dizer, só os pequenos participam e os grandes sequer podem participar, podem entrar nessas oportunidades. Então é realmente um universo onde a gente tem muitas vantagens de participação. E o mais importante disso tudo é que desde os acontecimentos, aí desde 2020, mais de 94% das licitações são realizadas de forma eletrônica. Então isso permite para você que tem ali um sonho, um objetivo de trabalhar da sua casa, você já pode implementar essa carreira trabalhando da sua casa mesmo, porque as licitações sendo ali totalmente eletrônicas, todo o seu trabalho é feito 100% online. Então a participação da licitação, ela pode ser ou representando empresas, representando pessoas como analista master, ou com a sua própria empresa para você que é empresário, que quer abrir um negócio e que quer vender diretamente para o governo. Então nesse caso, a abertura de empresa funciona para quem... Olha, eu quero vender direto para o governo, eu quero ganhar licitação, quero entregar o produto, vou participar de uma licitação aqui para vender madeira, e eu vou entregar madeira, vou participar de uma licitação para vender lâmpada, ventilador, e vou entregar a lâmpada, ventilador. E o mesmo funciona para serviços, né? Você olha ali o órgão público, tudo que ele precisa fazer, desde a limpeza do órgão público, é licitado. Então a gente tem serviços aí gerais de todos os tipos, serviços de engenharia também. E claro, a questão de obras, construções, reformas, então tudo isso passa para um processo de licitação, e é sempre o analista master de licitação, que é o profissional que domina esse campo, e consegue então trazer resultados significativos, seja para a sua empresa, seja para a empresa dos seus clientes, utilizando uma estratégia certeira ali na participação, para ganhar aquela licitação. E aí então, nesse momento, quando a gente fala em quanto tempo você consegue auferir os seus resultados, os seus primeiros resultados monetários, como analista master de licitação, a gente sempre faz um estudo com os nossos alunos, e a gente sempre vai fazendo o acompanhamento, em quanto tempo os alunos conseguem efetivamente já iniciar os seus primeiros resultados, ter os seus primeiros resultados. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que tudo depende, primeiro, do conhecimento que você tem. E aqui, gente, conhecimento não é experiência, eu não estou me referindo à experiência, por quê? Por que você está falando isso, Flávia? Porque há 23 anos nesse mercado, eu já vi muita coisa, e o que eu mais vejo é que mais de 95% de quem trabalha com licitação trabalha como amador, como aventureiro, com técnicas que simplesmente não funcionam. Então, pessoas que se dizem experientes, mas que não têm conhecimento para trabalhar, e aí a coisa não funciona, não dá certo, simplesmente não funciona na prática e não consegue ter resultado. Então, o primeiro ponto é, você buscou um método que te capacite, um método que te prepare para você já entrar no campo de batalha, mas já com o conhecimento certo. Eu gosto de chamar o conhecimento aqui, junto com os meus alunos, do GPS, do analista de licitação. Imagina só que eu vou sair daqui de São Paulo, e vou até Rio de Janeiro, e imagine que a estrada que eu vou pegar, ela não tem nenhuma placa, eu não tenho GPS no meu carro, eu não tenho mapa no meu carro, nada, eu simplesmente vou no escuro. As chances que eu vou chegar no Rio de Janeiro são precárias, são pouquíssimas as chances. O que vai acontecer é que eu vou me perder no meio do caminho, e sabe-se lá aonde que eu vou chegar. Então, você sair no escuro, sem um GPS para você seguir, os riscos são que você vai acabar perdendo muito tempo, não vai conseguir ali ter clareza no momento de participar da licitação, e aí sim você pode cometer erros, e causar prejuízos tanto para a sua carreira, e até mesmo para a carreira dos seus clientes, se você estiver participando dessa licitação representando os clientes. Então, o primeiro ponto, o conhecimento, ele vai depender, e isso não tem nada a ver com experiência, tem sim que antes de você se lançar na primeira licitação, na primeira dispensa, na primeira cotação, que você tenha um GPS para seguir, que você tenha um método, é que eu não estou falando, se você não gosta da Flávia, busca um método que te capacite, e o que é importante você buscar nesse método? Um método que te capacite dos dois lados da mesa, porque não adianta nada você aprender, algum colega vai aí e te ensina como você entrar no sistema, como você cadastrar uma proposta, porque isso não vai, definitivamente, isso não vai fazer você ganhar aquela licitação. Você simplesmente entrar no sistema onde acontece o pregão, cadastrar sua proposta, participar da etapa de lances, isso não muda o resultado de uma licitação. O que muda o resultado da licitação é, primeiro, claro, que é o seu lado da mesa, a rota do analista de licitação, você é obrigado a conhecer. Então, claro, o método tem que te ensinar a como entrar no sistema, a como cadastrar a proposta, mas não só isso, ele tem que te ensinar como funciona o passo a passo do outro lado da mesa, quer dizer, do pregoeiro, do agente público, do órgão que vai julgar aquela licitação. Porque somente você conhecendo o outro lado, você vai conseguir selecionar os melhores editais. Edital é aquele documento que traz todas as regras da licitação que vai ser feita, então eu vou conseguir verificar se aquele edital foi bem feito, se tem algum erro, se tem algo que eu precise fazer uma impugnação. impugnação, impugnação é como se fosse uma carta onde o analista master de licitação indica os erros que foram encontrados naquele edital e a gente exige que o órgão corrija aqueles erros. Mas, Flávia, isso leva ao quê? Isso leva, muitas vezes, a você ganhar a licitação. Por quê? Imagina que você pega um edital que vem solicitando um documento proibido, um documento que não poderia ser solicitado numa licitação. Quem não conhece a rota do comprador, isso é um ponto cego. Você não vai conseguir identificar que aquilo é um erro, que aquele documento não poderia ser exigido. E aí, muitas vezes, o que vai acontecer? Ou aquela pessoa, aquele aventureiro, aquele amador, não participa da licitação, perde a oportunidade, ou participa ainda de forma errada. E aí, não tem aquele documento, é inabilitado, é eliminado daquela licitação, acaba ficando frustrado com esse erro. E, na verdade, trata-se de um documento proibido que tudo que a gente teria que fazer era simplesmente fazer uma impugnação, obrigar que o órgão corrija aquele equívoco, e aí a gente participa da licitação. E, muitas vezes, ganha. E essa história tem se repetido, não só na minha carreira, mas também em todos os meus alunos, onde, ao entender o passo a passo do outro lado, identificamos quais são os erros, quais são os equívocos ali no edital, a gente faz a impugnação, o edital é corrigido, e aí, muitas vezes, a gente já participa e já ganha aquela licitação. E esse é só um ponto, tá? Porque, durante o julgamento de uma licitação, o órgão também pode cometer erros no julgamento. E veja só, como você vai estar participando com 95% das pessoas ali totalmente despreparadas, essas pessoas também cometem erros fatais nas licitações. E aí, o analista master, que está na frente, tem esse conhecimento, né? Tem o GPS do analista master de licitação, ele consegue identificar também quais foram os erros nas propostas, nos documentos dos seus concorrentes, e usar o recurso administrativo para eliminar os concorrentes. E o que eu estou falando aqui é tudo de forma legal, é tudo dentro da lei, sem passar a perna em ninguém, somente exigindo o que é certo, o que é justo. E esse conhecimento, então, ele sim muda a trajetória de qualquer licitação, ele muda o jogo ali em qualquer cenário. Muitas vezes, a gente está ali em quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar numa licitação, e a gente ganha a licitação não por preço, mas identificando os erros que os nossos concorrentes cometeram no meio do caminho, e que, muitas vezes, nem o órgão público consegue identificar. E o analista master, identificando isso daí, ele consegue, então, fazer um recurso administrativo, não precisa ser advogado para isso, você está participando da licitação representando a sua empresa ou o seu cliente é você que vai fazer o recurso, você só precisa ter os equipamentos necessários, que é nada mais, nada menos do que o seu conhecimento. E o conhecimento, para você fazer uma impugnação, um recurso, ele sempre está ligado a conhecer a rota do outro lado da mesa, a rota do julgador, a rota do pregoeiro, do agente de contratação, porque só assim você vai conseguir identificar se aquele erro realmente, se foi um erro de julgamento, se está tudo certo com o que o órgão fez, para tomar ali as medidas necessárias.